Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, se você for novo nesse canal não se esquece de clicar aqui embaixo para se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo. Hoje eu vou trazendo as partidas utilizando um Pokémon que, cara, eu acho difícil já ter em vídeo no BBB, que é o Forretress, não sei como é que fala, mas essa ursa gigante com um bagulho vermelho aí dentro, não sei o que. E qual foi o meu pensamento em usar ela na Copa Remix? Basicamente a Copa Remix, para quem já está jogando, sabe que quase todo time tem um Fada, porém 99% dos times tem um Fada, então normalmente as pessoas usam um Fada e aí normalmente as pessoas usam um Counter de Fada e às vezes um Counter do Counter de Fada. Então normalmente a composição é um Pokémon Fada e um Red Shield, que é um Counter, ou talvez um Baixodon, a galera está usando muito Baixodon, ou às vezes talvez Victory Bell Shadow, que também é Counter de Fada. E qual é a tipagem do Fortress? Ele é Inseto e Metal. Por essa tipagem dele, sendo Metal, ele vai conseguir ganhar das Fadas e por ele ter o ataque Terremoto, ele consegue virar dos Counter das Fadas, que é Baixodon, Red Shield, porque ele consegue dar super eficaz. Mas ainda é um match complicado? É um match complicado, mas dependendo da situação da partida, ele consegue ganhar de tudo isso. E também aí ele tem a tipagem Inseto, que contra lutador ele resiste, apesar de ser Metal, ele acaba tomando Neutro, então tem um match meio a meio. E aí uma ideia do time foi, a Altara, que é basicamente para tentar ganhar dos lutadores, que ele tem um match ruim, o Fortress tem um match ruim contra Pokémon lutador, então a Altara é um bom Counter. E também a Altara, ele também ganha de Pokémon de planta, que ele tem um match ruim, tipo, sei lá, um Politode, talvez, um Pelipper. E eu tô usando o Deox também, que é também um Soft Counter de Fada, também é um Soft Counter de Baixodon, quer dizer, Baixodon ele é bem Counter, de Red Shield. Então, basicamente, o meu Safe Switch é o DD, então eu tô de Altara Lidia, o cara tem Red Shield, eu boto o DD em cima, o cara provavelmente vai tirar, depois eu tenho que vir com o Forretress na segunda volta e dar o Terremoto. Mesma coisa acontece com o Baixodon, então é assim. E se tiver um Fada também, eu boto o DD, que o DD consegue lidar bem com as Fadas também, principalmente com o Deslize de Pedra. E principalmente se a Fada for 9T de Alola, ou Eagle Tuff, e também tem muita gente usando dupla Fada aí. Então eu vou dar um play aí nas partidas, e vou tentar comentar o que aconteceu. E vale lembrar que ele é um Pokémon diferente, como eu falei, então muitas pessoas não estão preparadas pra ele. Então vambá. Ele é o único inseto que tem Terremoto, então ele consegue ganhar dos Pokémons com o Baixodon e Red Shield. Beleza. Primeiro vídeo eu peguei a Megane, tava muito safe já. E ele também, o Forretress também vai muito bem contra a Megane, porque ele tem um ataque inseto no rápido, apesar de esse ataque ser uma bosta. E o cara manteve a Megane contra a Altara. Aí nesse eu já pensei, ele só tem um counter pra Altara. Ele deve ter só um Baixodon e o outro Pokémon pode ser lutador, é o que eu pensei. E aí o cara trocou pra Cash Form. Aí eu falei, o que o Cash Form vai fazer na Altara, mano? O que esse louco tá fazendo da vida? Falei, cara, não é possível, velho. E aí eu mantive, mantive. Já não tava entendendo mais nada. Mantive por quê? Porque eu não preciso guardar a Altara pro Megane. Eu tenho o Forretress que vai lidar bem, eu tenho o Dedê que também consegue lidar bem. Mano, que loucura, velho. E aí eu falei, mano, vou dar farm down aí, vou sair com o carregado. Tá bom. E aí eu já imaginava. Quando sair esse Cash Form, vai vir o Counter da Altara. E aí o cara voltou com a Megane, velho. Eu falei, o quê? Aí eu chudei aí, que na verdade eu não sei se eu morria nessa vida, mano. Não sei se eu precisava chudar. E aí deu um ataque do céu. Cara, mas eu achei muito difícil de voltar com a Megane. Eu falei, cara, ele não tem um Counter, mano? O que esse cara tá fazendo da vida? Aí ele chudou também. Aí eu falei, ah, mano, eu vou chudar também, quero eliminar logo. Isso eu tô curioso, tô curioso. Fazer a Altara levar a partida inteira, o cara se sentir mal. E aí era Medicham. Que no caso eu pensei que ele tinha Medicham e um Counter. Ele não tem nenhum Counter de Altara, mano. Aí Medicham, dei um pancadão. Agora eu botei o Fortress só pra ele jogar. E eu dou dano neutro. Eu tenho tiro no espelho, que é um ataque muito fraco. Dá muito pouco dano. Mas precisa de pouca energia. Às vezes debufa. Mas contra a Fada dá bastante dano. Olha isso, dá muito pouco dano. Tá vendo? Debufou ele. E aí, ó, Subpoderador. Tá vendo? Tira pouquinho, dá dano neutro. E aí agora, assim, como eu tinha tirado o ataque dele. Ele pegou o Subpoderador, usou. Ele voltou ao ataque normal. Aí deu segunda, mas tipo, não sei o que ele tá fazendo ainda. Aliás, vem de Megane. Aí eu dou aí o tiro no espelho de novo. Normalmente o dano é bem baixinho. É só um dano pra Fada mesmo. Só que eu vou dando dano no ataque rápido. E aí, por eu ser... Eu vou resistir os ataques dele, né? Pra plantar mortal. Olha isso. Tirou nada. Tirou a mesma coisa que o meu tiro no espelho. E aí eu voltei pra Altara e finalizei ele. E aí, o Dedê nem jogou. Beleza, peguei esse Abai ali. De purificado eu não gosto muito. Mantive. Não gosto muito de sabai purificado. Eu nunca sei se ele vai dar retorno. Aí eu erro. Aí eu perco a partida. E meu time não é muito bom contra essa Abai não, mano. Deixei. Era jogo sujo. Falei, opa, belezinha, belezinha. Foi no CMP. Ele chudou também. Tá safe. E aí agora... Eu vou chudar porque nessa vida eu não vou conseguir fazer nada não, mano. É, no caso eu falei que ia chudar, mas não... Ah, mas não vou, né? Cara, aí eu vou ter que vir de Fortress. Eu acho que eu julguei errado ali. Esse foi o meu primeiro set com ele. E eu atualmente não faria isso porque eu já tenho que usar o Fortress aqui. Já vou perder vida. E eu jogando agora chudaria ali, sim. E aí, vamos lá. Farm down. E aí eu tô com uma energia aí. Vamos ver o que ele vai ter. E aí ele teve baixodom de resposta pro Fortress. Ah, que legal, né? Tem baixodom. Aí olha o que acontece. Eu dou um terremoto nele. Nosso amigo, deixa passar. Agora vem de DD que ganha essa vida o Farmo. E aí a resposta dele foi Ilissauro pro meu DD. E eu não tinha Psycho Boost. Mas ele não quis nem tentar jogar aí que tudo. Beleza. Altar é meu metal. Meu metal é horrível pra esse time. É horrível. Porque o Fortress não ganha do meu metal. Aí eu coloquei o DD e o cara ainda tinha Jellicent. Que é o grande cauta do DD, mano. Aí tá horrível. Essa partida tá horrível. Eu não sabia mais o que fazer. Como que eu vou derrotar aquele meu metal? O único jeito de eu derrotar aquele meu metal é acertar um terremoto nele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar escudo nessa partida. Eu tenho que forçar escudo. Aí eu falei, mano, não é que eu quero forçar escudo. Eu vou escudar aqui essa bola sombria. E aí eu era tentar deixar o cara com zero escudos. E aí infelizmente eu enrolei. E acabei dando no CMP. Sendo que ele ganha CMP. Eu tinha que ter dado ataque antes. E ele não xudou nada, né, mano? Aí eu dei desliz de pedra. E ele não xudou de novo. Aí eu falei, ah, que terá de verdade, mano. Como é que eu vou ganhar agora o cara com meus escudos? Eu queria muito que ele xudasse ele. Aí ele veio com a Altara no DD. Vamos lá, meu. Vai, xuda aí, xuda, xuda, xuda. Sendo muito que ele jogue os escudos fora. Que é a minha única player se não tem a bota. E ele não xuda nada, mano. Falei, ah, cara, ele vai deixar tudo pro tempo. Meu metal. Aí eu botei o Fortress logo pra gerar energia. Mas, sinceramente... Eu não sabia mais o que fazer. O time do cara era muito mais forte que o meu. E além disso, ele não tava fazendo nada que eu queria, né? Porra. Aí eu vou beitando mesmo. Quer dizer, na verdade, é o único ataque que eu posso dar na Altara. Aí ele não xuda nada. Diminuiu o ataque. Falei, ah, meu Deus. Agora ele botou o meu metal. Agora... Só que ele tem os escudos. Então... Não tem mais o que fazer. Não tem. Eu divido em pedra. Já me matou. Não dei nada. Como é que o DD vai matar aí, mano? Vai xudar agora. A Altara não vai conseguir levar. Ele ainda tem o escudo, velho. E tem energia pra caramba. Eu acho que, sinceramente, a única coisa que eu tinha que ter feito nessa partida diferente é não ter jogado contra esse cara. Porque o meu metal realmente é muito ruim pra esse time. Mas é muito raro ver meu metal. Então eu já fico meio safe. Ele botou a Altara dele aí. Deu um ataque de céu. Você é com energia. Ele ainda tem o escudo. Felizmente ele não xudou nada. Tá vendo? Não ficou tão ruim esse match. Ele vai xudar agora e já era. Independente de como... Podia ter jogado um pouquinho melhor. Tipo assim... Não ter dado aquele escudo no DD. Torcer pra ele ter dado o escudo na... Na Tielicente. Essas coisas assim. Se eu beitei ele não xudou, né? Mas... Tudo bem. Vambora. Redistir o lead. É ruim pra Altara. Mas aí eu boto o DD de safe switch. Bora. E o meu DD tá de deslize de pedra e relâmpago. Por que ele tá de deslize de pedra e relâmpago? Justamente pro causa de baixo don e resistir, mano. Pra dar mais dano no relâmpago. E talvez se pegar também um pokémon de água e eliminar mais fácil. Como um Politoad. Ou um Peliper. Eu não tô usando o ataque... Psíquico, não. Aí dei relâmpago. Ficou muito bom. Aí ele veio com o Eagle e Tuff agora. Beleza. Farma legal. O Eagle e Tuff é bom porque ela toma neutro, né? Pro DD. Aí eu esperei ver até a hora que eu ia morrer se valia a pena atacar um deslize de pedra e um relâmpago. No caso o relâmpago dá mais dano. Eu não ia chegar a dois deslizes de pedra. Então tá beleza. E agora qual é a parada? Nessa vida fica um pouquinho ruim porque eu não devo conseguir farmar esse Eagle e Tuff não, mano. Porque eu não dou dano no rápido, né, mano. Mas tudo bem. Cheguei rápido no tiro de espelho. Infelizmente foi CMP. Não vou estudar. Deu jogo duro. Se eu não deu nada. Se eu conseguir dar antes do CMP seria bom. Beleza. Morreu. E aí ele veio com o Toxicroak. Botei a Altaria de novo. Ele botou no Hatch. Mas olha a vida desse Hatch. Aí eu shooldo aí que vai dar mais dano, né? Do que o Toxicroak. E agora tem que farmar esse Nelixil, mano. É. Dei aí um ataque logo pra ver se ele já leva o escudo. Nosso amigo escudou. E não adiantou porque eu consegui farmar de qualquer jeito. E agora ele tem o Toxicroak. Então tá safe. Beleza. Vamos pra outra partida aí. Altaria. Peguei Torterra de lead. Porra. Safe. Mantive. E aí o cara respondeu que se cavalinha. E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Botei um DD depois. Fiquei um pouquinho. Demorei um pouquinho ali. Podia ter mantido a Altaria. Podia ter mantido. E aí tomei o Mega Shift e levou a minha vida inteira. Eu acho que eu aguentava mais. E aí eu vou pro Deslize de Pedra. Dando neutro. Não se cavaleiro. Ele não aguenta nada. Felizmente o Mega Shift tirou muita vida. Ele vai conseguir farmar. Vai conseguir farmar o meu DD. O que tá horrível, né, mano? E aí eu... Tudo bem. Perdi o lead. Mas eu tô com vontade de escudo. Eu tenho Fortes. O Fortes se dá muito bem contra... Contra o menino lá. A Torterra. Então beleza. Eu vim de Altaria aí. E vou farmar. Beleza. Tomei nada aí. Tá safe. Farm down. E agora vamos ver o que ele vai ter de resposta. E era Girash, mano. Aí eu botei o Fortress. E olha como que vai tirando vida do Torterra. E eu não tô tomando dano nenhum. Não tô tomando nada do Torterra. Nada, nada, nada. Ó. Agora farm down. Nem tomei carregado. E agora ele vem de Girash. Eu resisto os ataques do Girash. Vou tirando, vou tirando, vou tirando. Falei. Vou pro Terremoto. Aí shieldou ele, mano. Ou se quiser também não shield. Deixa eu ver quanto que tá dando. Não shieldei não. Viu? Tirou metade. Aí foi pro Terremoto que vai dar HK no Girash. Mas aí ele shieldou também, né? Aí eu falei. Caraca, quando ele? Eu vou chegar em outro Terremoto. Só que, mano. Olha a vida do Girash indo embora. Antes de eu chegar no Terremoto, ele já tá no vermelho. Falei. Que isso, mano. Como é que tirou isso tudo? Falei. Ah, mano. Nem precisa de Terremoto nessa vida. Só tacar o tiro no espelho mesmo. E o que for? Na hora que eu vi, já tinha tirado a vida inteira dele. Falei. Que isso, velho? Aí pum. E a Altaria foi... Ih, deu uma tabezinha. Tipo, do nada, velho. Do nada. Levou tudo. E é exatamente assim que eu faço. Você vai ver, não vai ver. Na hora que você vê, o cara não tem mais vida. Aí eu fechei esse primeiro set aí. Vamos ver aí como é que foi. Você já sabe, né? Famoso 4-1. Gostosinho. Foi a primeira vez que eu joguei com ele. E vamos para o segundo set. Beleza. Redishult, você já sabe. DD, Safe Switch. E aí ele manteve. Eu gosto, gosto. Aí ele botou um Pranta, né? Botou o Megane. Tá ótimo pra mim. Tá ótimo. Ele botou o Megane, porque eu já tava com energia no DD. Não chudo pra ele não chudar também. Eu já tô com bastante energia. Então eu vou conseguir dar o segundo deslize depois. Primeiro que ele. Dei o primeiro. Vou dar o segundo agora. Tá dando uma largadinha aí. Beleza. Aí ele chudou. Fica meio ruim aí, né? Mas tudo bem. Acho que eu vou deixar passar. E eu vim de Altária. Porque como ele já gastou um escudo. Ele vai gastar um escudo pra ter energia que ele vai jogar fora. Porque é uma Altária. Então eu vim de Altária agora e farm Down. Ou seja, ele gastou o escudinho dele. Pra ter muita energia que ele vai jogar toda a energia fora. E Altária não vai tão ruim quanto o Registil não. Quando eu tô com dois escudos, mano. E eu não preciso de vida. Porque o Registil não tô dando não carregado. Aí eu botei o Fortress direto no Registil pra ver o que ele ia fazer. E ele puxou o Pelipper. Que é muito ruim. Pelipper é muito ruim pro Fortress. É muito ruim. Muito ruim. Eu não consigo dar dano nele. Não consigo. Ele resiste tudo. E ele me dá dano neutro em tudo. É muito ruim. Muito ruim. Pelipper é um grande cauta do Fortress. E aí eu vou dar um tiro no espelho. Quero ver se consigo debuffar ele, né, mano. Não adianta estudar nada aí. Tem que diminuir o ataque dele, alguma coisa assim. Pra maciar pra Altária conseguir jogar, né, mano. Não debuffou. É o que vem de Altária. Travou de novo. Ele botou Regist. Beleza. Vou chudar aí. Tava indo pro farmdown aí nele, né. Porque a esfera temática não vai me dar dano. E vamos ver como é que vai dar isso aí. Mas eu acho que não tem como virar isso não, mano. Tá muito difícil. Altária vai ter que levar um Regist. E o Pelipper, que eu acredito, deve estar quase no furacão. E ele tá guardando no escudo, né. Sinceramente eu não sei se eu precisava ter estudado aí. Porque eu acho que o furacão do Pelipper tira um pouco mais do que o Flash Cannon. É, mas eu ainda vou tomar o Flash Cannon, né, amigo. Ainda vou tomar. Não vai dar pra farmar. Viu? E aí nessa vida aí... Cara, eu devo ter que ficar vivo com muita pouca vida, mas... Não, nem fiquei. É, essa ficou bem ruim mesmo. Mas ficou bem ruim. Beleza, peguei Jellicent Lead. Nossa, olha que tragédia. O que eu faço com Jellicent, mano? Eu só tenho DD de resposta. Dois, dois, três, cinco... Beleza. Cara, eu não sabia o que fazer, sinceramente. Não chudei Jellicent, ele não me mata, né. Mas olha a minha vida, fica muito baixa. Eu acho que o que eu poderia ter feito é pegar o raio congelante no DD, talvez. Mas pelo menos ele não chudou também. Mas é a vida que ele ficou. E agora ele farmou. Então eu tenho que vir... Tentar farmar eles de Fortress, ligado? E chamou o Vigorote. E eu enrolei aí pra botar o meu DD e deixar a vida salva lá no Fortress pra alguma jogada. Mas o Jellicent é horrível, mano. O Jellicent é horrível. Ele ganha do DD e da Altária. Antes de eu tirar o Fortress, eu deixei a minha energia lá. E aí agora eu botei o DD porque eu sei que o DD consegue virar esse match aí. Só que o problema é que ninguém tá chudando, né, amigo? Tá difícil, né? Ele não chudou também. Tá pros escudos. Eu falei, meu Deus do céu. E agora ele vai voltar de Jellicent. Aí ele tinha Sablay, mano. Duplo fantasma, velho. Meu Deus, como é que eu vou ganhar disso, velho? Dei deslizade pedra e não shielda, mano. Olha que raiva. Me farmou. E agora, pelo menos com dois escudos, eu posso ir pro tiro no espelho mesmo. Porque se ele não shield... Ele vai ter que chudar tiro no espelho. Assim como eu vou ter que chudar também. Eu guardei um escudo pro Jellicent, que eu tô com mais medo, né? E aí eu vou ter que dar tiro no espelho no Sablay. E aí ele vai ter que chudar também, pelo menos. E aí diminuiu o ataque. E aí ficou muito bom. Aí ele veio de Jellicent. É, eu tenho que chudar, né? Bola sombria, né? E aí eu tenho que chudar e tentar dar farm down nisso. Será que tem como? Ó, ó. Não deu pra dar o farm down. Falei, ah, meu Deus. Olha a vida que ele ficou. E eu tenho que chudar aqui. O problema é o Sablay já tá quase no jogo sujo lá. Só que ao mesmo tempo eu também tô em quase dois tiros no espelho, né? Cheguei no tiro no espelho e ele tá quase no jogo sujo. Quase, quase, quase. Aí eu vou dar o primeiro tiro no espelho. E aí, pum, consegui dar o segundo. E aí, teoricamente, cara, eu achava que tava na hora do Sablay já ter o jogo sujo. Só que a hora que aconteceu, ele deu um e morreu. Não sei se ele deu um overtap, não sei, mano. Mas deu pra morrer. Ou ele morreu com energia, não sei. Ó, o cara chamou o fada. É o seguinte, sempre que o cara chama um fada, assim, direto, é porque ele tem o dobro fada. É porque ele tem o dobro fada. Ele quer derrotar o counter do fada pra deixar a outra fada ali, né? E duplo fada é sempre Clefable, mas ou Igli Tuff ou Alolan e Tails. Então, eu tenho o segundo counter do fada, que é o Deopsis. Só que a questão é a seguinte, eu enrolei pra botar o Forretress. E quando eu enrolo, olha o que ele consegue fazer. Ele consegue virar esse match, shieldando no final, que é o que ele vai fazer. Só que ele tem que shieldar duas vezes, né, mano? E aí, foi o que eu pensei, cara. Já que ele shieldou duas vezes, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que farmar essa Clefable com a minha Altara. Eu vou ter que tacar uma Altara pra ter um Sky Attack lá e dar um Sky Attack no Pokémon dele e me botar numa vantagem muito absurda. E eu botei Altara numa Clefable. Porque a minha única play que a Altara vai ter é dar um Sky Attack lá. Ele vai vir com a fada dele. E aí, no caso, é o Ananthase. É isso que eu falei. Ou o Ananthase ou o Ananthase, ou o Ananthase. Só tem essas duas. Cardevoar ele não vai usar. E aí, beleza. Eu já amaciei pro Dedê, pro Dedê conseguir ganhar com folga nessa Ananthase. E aí ele botou o Dedê no meu Dedê. Só que eu ainda tô com dois escudos. Beleza, ainda passei um ataque rápido. Aí eu vou shieldar aí. Lembrando, ela tem Altara Vivo lá, né, mano? Ela tem Altara Vivo. E bom que ele deu Relâmpago, que é mais energia. Vou pro Dedê de Pedra. Infelizmente foi CMP aí. Eu perdi o CMP pro Dedê dele. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um... Não vou carregar tudo. Pra ver se eu consigo pegar mais uma energia aí. No caso, não deu. Porque ele trocou na mesma hora. Só que mesmo assim, olha isso. No finalzinho, o meu Dedê chegou no carregado. E aí, acabou levando a Ananthase. E depois eu tinha Altara. Pra finalizar tranquilamente. Vamos lá. É... Mudbuzz. Eu não gosto muito de Mudbuzz, mas é manter, né, mano? Vambora. D.D. não tem play. Fortress é um play bem ruim. Sempre contar direitinho os ataques. Tentar sempre dar os ataques com o CMP dele. Na hora que ele tem energia. Pra não deixar passar nenhum rápido. E aí, ele botou o D.D. dele. No meu. E aí, na minha Altara. E eu amaciei. Pra eu conseguir virar esse lead. E vou responder com o Fortress agora no D.D. E aí, dou tiro no espelho. E eu vou dando muito dano só no ataque rápido. Então, é de boa, entendeu? E aí, agora. Não vou estudar nada. E vou pro farm down aí. Minha Lampaga deu bastante dano. Agora, farm down. Farm down. Infelizmente, ele chegou no segundo ataque. Ficou uma bosta. E aí, eu falei. Cara, acho que o Fortress já deu. Vou deixar passar. Só que era Impulso Psíquico, né, meu amigo? Não mata, né? E agora, sai com um tiro no espelho aí. Pra ver o que ele vai fazer. Será que ele vem de Mandibas? Qual vai ser a play? E aí, ele veio com Mandibas. Beleza, vai tomar um tiro no espelho aí. Se tentar farmar, vai perdendo vidinha aos poucos. Olha como é que vai indo embora a vidinha, ó. Vai brincando aí de farmar. Ó, 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 ó. Vai tomar outro tiro no espelho. Já tá na amarela. Pode brincar não, mano. Pode brincar não. Vai brincando, vai brincando. Já tá quase na vermelha, meu amigo. É isso? Ó, olha a vida que ele ficou. Agora, posso vir de Altara. Tô com bastante energia. Tô com bastante vida, desculpa. Ele tá com bastante energia. Mas eu vou shieldar aí. Porque eu tenho medo dele ter uma... Um fada e eu levar a escudo pra casa. E aí, vou deixar passar um invoco farmdown agora no Mandibas. Acredito eu que eu consiga dar o farmdown. Beleza, ele botou. Era resistiu. Dei logo o carregado, porque o Mandibas tá sem vida logo. Então, já dá uma maciada aí. Bota o Dedê agora. Ele tem dois escudos, né? E aí, agora eu vou dar a deslize de pedra mesmo, porque se ele não chudar, ele vai levar pra casa, né? Então, eu vou pro deslize de pedra mesmo, ó. Vum. Se ele não chuda, ele leva, meu amigo. Beleza. Vou chudar a deslize de pedra mesmo, que dá pouquinho dano. Vou fazer a mesma coisa agora. Agora eu já posso começar a chudar, né, meu amigo? Ele sabe que é deslize, mas eles não tem opção. Beleza. E agora, vou ser que ele botou o Mandibas, que já tava sem vida. Conseguiu bater no meu Dedê. Infelizmente, eu não consegui fazer a troca pra Altária. Mas agora é a Altária da farmdown. E ele tem um Red bem fraquinho ali, né? E aí, ó. Altária chegou no ataque do céu, e a Altária termina e mata o Red de Chile. Fortress não fez muita coisa nessa mesmo, não. Roserade. Lead muito bom pra Altária. E aí, eu também, sabendo que eu já tenho o... Beleza, ele botou o Red e instantaneamente taquei o Dedê em cima. Lembrando, eu tenho Altária pra Roserade, tenho Fortress pra Roserade. Só que o problema do Fortress é que ele toma... O negocinho de fuga lá da Roserade tira a vida inteira dele, né, mano? Ele toma quatro vezes, né? Aí, Relâmpago, a vantagem de ter Relâmpago é dar um pancadão logo nesse Red. Imagina que ele não deve chudar, e agora tá safe demais, né? Aí eu chudo e vou pro farmdown aí, que eu vou sair cheio de energia. Beleza, sai com um deslize de pedra e meio, vamos ver como vai ser a resposta dele. E o cara voltou com o Zerade e eu tenho dois deslize de pedras. Ele é louco, meu amigo, ele é louco. Chudou um. Bora. Chudou outro. Não, esse não chudou não. Beleza, e ele tá querendo ir pro farmdown aí, não sei o que loucura ele tá querendo fazer. Beleza, ele vai dar o carregado. Tá safe, agora eu posso ir de Altária. E não chudar nada. E vamos ver como vai ser a resposta dele. Era fada. Aí o Fortress instantaneamente já, ó. Já entrou na cara dele. E o Night of the Jalou, ele é fada e gelo. Então ele toma quatro vezes pra... No ataque que tive no espelho. Ó, ele tem que chudar aí, mano. Ele ainda debufou ele, velho. E ele tava continuando a partida, não sei porquê. Aí ele vai dar um ataque agora e ele vai ver o dano que ele dá. Ó o dano que dá no Fortress. Se liga. Amigo, o que que é isso, velho? Que ataque é isso? Aí eu dei uma farmadinha mais agressiva aí. Cheguei a dois tiros no espelho. Infelizmente, perdi também no CMP, né? Queria só chegar a dois tiros pra dar um aqui. E um lá na Roserade. Que eu não sei, né? O que que esse cara tá fazendo da vida. Ó isso. E agora é o vez de Roserade. Toma o segundo tiros no espelho que eu tinha guardado. E agora ele quitou, né? Agora que ele quita, né? Já foi aí, mano? Já foi? Ah, já foi. E aí eu finalizei esse set com um 4-1 também. Mais um 4-1. Eu fiz... Cara, acho que eu fiz quatro vezes 4-1 já nesse time já. Eu dei durante dois dias. E aí eu vou pegar a recompensa aí pra ver que não tô tão baixo assim não, mano. 2.649, já tô até mais. Já tô quase que 2.700 também. Continuo usando esse time. E pra mim tá maneiro, mano. Foda-se, parece fraco. Mas na hora que vê, levou tudo. Encaixando no meta, encaixando no que a galera tá usando. Tô achando muito legal de usar. Muito legal e muito diferente também. Ficar usando a mesma coisa que todo mundo usa. Eu acho que nem tem graça. Então o vídeo é esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, é só clicar aqui embaixo pra se inscrever. E vão ter dois vídeos aqui do lado também pra você assistir. É isso, galera. Valeu. Muito obrigado e até a próxima.